Galera, não quer encostar não, galera Não quer encostar não, eu acho que eu vou tirar nos pneus, hein, galera Não quer encostar, eu vou tirar nos pneus, hein, galera Vou tirar nos pneus, hein Eita Galera do céu Nossa, eu vou capotar Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia Beleza, galera? Se você gosta dessa série, já vai deixando aquele seu like E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo Se inscreve aí e ative o sininho para sempre que saem vídeos novos Vocês receberem todas as notificações, ok? Como vocês já puderam ver no título Hoje nós estaremos realizando uma blitz com a Polícia Rodoviária Federal, né, galera A famosa PRF, ok? Vamos estar realizando uma blitz aqui Se eu não me engano, é a primeira blitz de 2023 aqui no canal, ok? Estamos aqui, ó, com a nossa viatura Que nós vamos trabalhar com ela hoje Eu já trabalhei várias vezes com essa viatura aqui no canal, ok? Quem acompanha a série de Mod Polícia tá ligado, certo? Essa daqui é a Steve que vai auxiliar a gente aí na blitz, ok? A nossa parceira que vai estar ajudando a gente aqui nas abordagens Tranquilo, galera? A gente tá na região aqui mais do interior, ok? Tipo, saindo da cidade Ali atrás ali tá o Forte Zancudo, a base militar Como vocês podem ver, ok? E vai ser aqui que nós estaremos realizando a nossa blitz no dia de hoje, ok? Inclusive, já tá vindo uma caminhonete aqui Fazer sorteado, né, galera? Vai ser a primeira abordagem da blitz, ok? Olha ali, ó, tem dois ocupantes no veículo, hein, galera? Atenção aí, hein, Steve? Dois ocupantes no veículo e parece que quem tá dirigindo é uma mulher Opa, 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 opa Bom dia, minha senhora Tudo na paz? Quer uma abordagem de rotina? A senhora poderia me seguir por gentileza? Chega aí, minha senhora Chega aí por gentileza, galera Cheiro forte de álcool e de entorpecente ali saindo do veículo, ok? Vamos ver Ó, Steve, hein, meu Deus do céu Vai matar Steve, minha senhora Não, galera, essa daqui já tem que ser presa, galera Essa mulher tá embriagada Parou, 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 parou Steve, tá tudo bem, Steve? Meu Deus do céu, mano Deixa eu pedir pra essa mulher já desligar esse veículo aqui Ó, minha senhora, desliga a caminhonete e desce aí por gentileza Ela já desligou a caminhonete, galera Agora desce aí, minha senhora Ó, minha senhora, a senhora viu o que a senhora fez? Pelo amor de Deus, minha senhora Só quase matou ali a minha parceira aqui agora Atropelou a minha parceira A senhora, esse óculos da senhora aí O grau dele tá precisando de um exame novo, hein, minha senhora Qual o nome da senhora aí, por gentileza? Vamos ver, galera Miss Sparks é o nome dela Nascida em 1967 Vamos ver aqui A CNH dela tá vencida Já começou por aí Daqui ela não sai com esse veículo, não Ok, galera? Ô, Steve Revista essa senhora aqui pra mim, por gentileza Revista ela e faz um teste do bafômetro Vamos deixar a Steve revistar ela, galera? Ô, minha senhora Primeiramente, vamos sair daqui do canto da rua aqui Que corre a gente ser atropelado E eu não quero ser atropelado, ok? Me segue aí, por favor Me segue aí, minha senhora Vem pra cá Vem pra cá Vamos sair aqui, galera Da beirada dessa pista Porque senão daqui a pouco a gente vai se atropelar também Sai do meio da rua aí, Steve Vem pra cá Galera A mulher atropelou a Steve Tá com a CNH vencida Ô, minha senhora A senhora ingeriu alguma bebida alcoólica Algo do tipo A Steve vai fazer o teste do bafômetro com a senhora Eu peço que a senhora colabore, ok? Faz aqui, Steve Faz o teste do bafômetro nela aqui Enquanto isso eu vou te dar apoio aqui Vamos ver, galera Se ela ingeriu algum tipo de bebida alcoólica Se ela tá com Embriagada Vamos ver 0,107% De óleo de álcool no sangue, galera Mano do céu 0,107% de álcool no sangue O limite é 0,08% galera Até a mulher aqui tá meio desorientada Minha senhora, a senhora tá presa Só sabe que a senhora tá presa aqui, né? É crime, é um crime dirigir embriagada Por pouco ali a senhora não tira a vida da minha parceira, ok? Ô, Steve, revista ela aqui Só pra gente já finalizar aqui E já vamos algemar ela, ok? Vamos deixar a Steve revistando ela, galera Vamos dar um apoio aqui Primeira abordagem, galera Olha o caos já da primeira abordagem, mano Vamos dar um apoio aqui Ficar vigiando aqui Enquanto a Steve revista ela, galera Um pacote de bala Uma passagem de avião Uma corrente de ouro E uma chave do carro É, a chave do carro A senhora pode passar pra cá, ok, minha senhora? Ô, Steve, vamos algemar ela aqui Já e já vamos colocá-la na viatura Vamos deixar a Steve algemar ela aí, galera Algema ela lá, Steve Algema ela lá Pode passar o grampo Vamos deixar, galera A Steve vai passar o grampo na moça aí Enquanto isso, vamos checar aqui, ó A placa dessa caminhonete Tem mais uma pessoa ali na caminhonete, tá, galera? Copom, checa aí pra mim, copom 66-OAH-913 Positivo Nada consta, galera Aparentemente nada consta aí com o veículo, ok? Ô, meu senhor, bom dia Chegou sua vez O senhor pode descer aí do veículo aí, por gentileza? Pra hoje, pra hoje Tava fumando um cigarro, galera E aí, meu jovem, tudo na paz? Qual o seu nome aí, por gentileza? Vamos ver, galera Robert Robert Winsons Robert, que isso, meu xará? Nada consta, galera E ele tem a CNH A CNH dele aqui é válida, ok? Ô, meu jovem, eu vou te revistar aqui, ok? Eu peço que você fique quieto Não realize nenhum movimento bruto Se estiver tudo ok com você Eu vou te liberar E você pode até levar esse veículo Já que você tem a CNH, ok? Vira de costas aí pra mim, por gentileza Vamos revistar ele, galera Aquela mulher ali, galera Tá presa Vamos ver Se o cara tem carteira Por que ele não tava dirigindo, mano? Algumas cápsulas em recipiente de plástico E uma lista com nomes Alguma coisa assim, né, galera? Ok Ô, meu senhor Você fica aqui, por gentileza, ok? Enquanto eu vou Tá dando uma olhadinha aqui nesse veículo Galera Escutem tiros por aqui, galera Lá pra baixo, mano Tem tiros Vindo lá de baixo, galera Deve ter alguém caçando ali, mano Depois eu vou descer lá, galera Vamos Ô, Steve Chega aí Realiza uma busca nesse veículo aqui Pra mim, por gentileza Vamos deixar a Steve Revistar todo o veículo aí, galera Enquanto isso A gente coloca a moça aqui Dentro do Da Da viatura Ok A Steve tá revistando o veículo ali Olha lá Equipamento de corte de vidro, galera Isso aí é o Tava mais suspeito ali Que a Steve encontrou, ok? Eu vou liberar esse cara Vou deixar ele levar Essa caminhonete Deixa eu só colocar essa mulher Aqui no banco traseiro Aqui da viatura Você fica aqui sentadinho Ok, moça O vidro vai tá aberto aí Pra senhora respirar um pouquinho E daqui a pouco Eu vou solicitar o seu táxi Se é que vocês me entendem, galera Ô, meu jovem A moça ali tava dirigindo Embriagada Atropelou a minha parceira Ok Então ela vai ser presa Certo? Eu vou liberar você Tô sendo gente boa Vou liberar o veículo Então você pega esse veículo E leva embora daqui Ok E, parceiro Depois você aparece lá na delegacia Pra resolver a situação dela Ok Pode ir embora Vamos liberar, galera Vamos deixar o cara aí Galera Tem alguém caçando aí pra baixo Galera Não tem condição, mano Tô escutando disparos De arma de fogo aí, cara Ali pra baixo, galera O cara vai levar a caminhonete Vamos ver, galera Vai Mano, é isso que eu não entendo Se ele tinha carteira de habilitação Por que que ele não tava dirigindo Desde o início, galera? Por que que ele não tava dirigindo Desde o início? Vou deixar só esse carro atravessar Ai, galera Parou pro coelho Muito bom Galera, eu acho que lá embaixo, galera Tem alguém caçando, mano Eu tô escutando disparos De arma de fogo, cara Tô escutando disparos De arma de fogo Aqui pra baixo, galera Galera Larga a arma Larga a arma Larga a arma Larga a arma, meu jovem Larga a arma, rapaz Olha isso, galera Larga a arma, rapaz Larga a arma Larga a arma Soltou, galera Soltou a sniper Vamos pegar ela aqui, galera Cê é doido, cara Cê é doido Aqui é a área de caça permitida Cê pode caçar nessa região aqui Nossa, galera E o animal Lascou o pé aí, mano Qual seu nomeio, Meliante? Vamos ver, galera Giorgios Kardes Vamos ver se tem alguma coisa aqui De errado com ele Nada consta, aparentemente Ô, meu jovem Eu vou te algemar aqui Cê fica quieto, ok? Não realiza nenhum movimento brusco, não Certo? Vamos algemar ele aqui, galera E vamos levar ele lá pra Blitz, mano Olha onde o cara fez eu descer, galera Tava dando tiros aqui, mano Colocando em risco aí A vida de outras pessoas Poderia ter alguém passando aí Acampando ou algo do tipo Esse cara tá atirando por aqui Vamos voltar a Steve A Steve chegou no tempo, hein, galera Se a gente tivesse precisado dela aqui mesmo A gente tava no sal Vamos voltar lá pra Blitz, galera Olha isso, mano Aqui é tipo um pântano Aqui é ruim demais da gente andar Aí, ó Já voltamos aqui pra Blitz, galera Agora vamos checar as informações desse cara aqui, mano Pegar a identidade Tudo ok Tudo dele, ok Pra ver se tem alguma coisa de errado Mano, vocês ficam falando que eu falo ok Toda hora Toda hora É automático, galera Sai sozinho o ok, ok? Ok? Me perdoem, galera Fica quieto, hein, parceiro Que eu vou te revistar Vamos revistar ele aqui, galera Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa Com esse meliante aqui O cara tava caçando aqui, galera Dando tiro pra todo lado, mano Agulha, galera Encontramos uma agulha usada, ok? Ô, meu jovem Olha lá Ele tem porte de arma, galera Porém, não pode andar com arma em público E é pistolas Ele tava com uma sniper, meu irmão Ele só pode andar com... Pode andar, não Ele pode ter pistolas na casa dele, ok? Ele tava andando aí Com uma sniper Sei lá que arma é aquela E vamos olhar se essa arma tem registro, galera Deixa eu vir aqui, ó Pra me checar Se essa arma tem registro Vamos dar uma olhadinha Vamos verificar aqui, ó O número de série da arma, ok? Pra ver se tem algum registro Olha ali, ó Sniper, galera O rifle sniper Vamos ver R580729V, copom Estado válida, galera Ele tá no nome do cara, ok? A arma tem registro Tá no nome dele, ok? É válida Porém, ele não tem permissão, galera Pra tá andando com essa arma em público Muito menos dando tiro por aí, ok? Então esse cara vai ser levado até a delegacia A gente vai realizar a prisão dele E lá na delegacia Ele vai resolver essa situação aí, ok? Vamos colocar também ele aqui na viatura O bom que ele não vai estar sozinho E ele bate um papo aqui com a moça, né, galera? Um vai conversando com o outro aí Por que que um foi preso Por que que o outro foi preso, ok? Fica quieto aí, parceiro Vamos colocar ele aqui, galera Na verdade, ele vai ficar Vai ser no porta-malas, galera Vem cá, meu jovem Entra aqui Entra aí no... Meu jovem, não O cara é muito velho, né, mano? Fica aí no porta-malas aí, ó Aí, galera Vamos deixar ele aqui no porta-malas, ok? Vou deixar a tampa do porta-malas aberta aí Se fechar, o problema é seu Bate um papo com a moça aí Fica quietinho Não ouse sair daí, ok? Galera Já começou daquele jeito a blitz, ok? Prendemos duas pessoas já E isso com uma abordagem só, hein, galera Isso com uma abordagem só Vamos passar pra esse lado aqui, mano Cuidado aí, Steve Não vai ser atropelado aí, não Tá vindo uma mulher aqui, galera? Isso é um homem ou uma mulher? Isso é um homem que tá vindo, galera Não sei se a gente aborda ele Vamos ver Calma aí, meu parceiro Vamos checar aqui a placa, galera Pô, pô, checa aí 88FZJ655, positivo Vamos ver, galera Nada com a moça Deixa passar Deixa passar Deixa passar Checamos a placa ali Não tem nada Opa, mas essa van aqui Eu vou parar, galera Essa parou 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 Olha isso, galera Entra aí, Steve Entra aí, Steve Olha aí Nossa, ainda bem que tiraram o pessoal daqui Entra aqui, Steve Entra aqui Olha isso, galera Galera O pessoal da van não quis parar Se deu pra ver que já tinha mais de quatro pessoas dentro da van ali, mano Pelo amor de Deus Vamos que vamos, galera Oxi, mano Vieram embrasados, galera Embrasado 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 E passou pela gente aqui vazada, ó Cadê eles? Cadê eles? Eu poderia solicitar apoio aéreo, galera Olha ali, olha ali, olha ali, ó Olha a van aqui, galera Olha a van aqui Olha a van Chegamos, galera Chegamos aqui Tamo na perseguição da van É melhor encostar É melhor encostar Olha isso, galera Lacrado no insufilme Mas no parabrisa Pelo parabrisa Dá pra ver que tem mais de duas pessoas lá dentro Tem duas pessoas na parte de trás da van Se tá lacrado no insufilme Tem quatro pessoas na van Pelo que deu pra ver Alguma coisa de errado tem, galera Encosta a van Encosta a van Galera, não quer encostar não, galera Não quer encostar não Acho que vou tirar nos pneus, hein, galera Não quer encostar Vou tirar nos pneus, hein, galera Vou tirar nos pneus, hein Eita Galera do céu Nossa, vou capotar Galera, tem gente armada Os caras que estão atrás Estão armados, galera Olha isso, mano Olha isso Cuidado, Steve Cuidado, Steve Cuidado, cuidado, cuidado Galera, os caras que estão Na parte de trás da van Estão armados, galera Eu tô tendo que andar de lado aqui, ó Pra não tomar tiro, mano Tendo que andar de lado Pra não tomar tiro, galera Nossa, mano Tá todo mundo armado ali, galera Nossa Não capota, não Trai o blazer Atire Nossa Galera O passageiro já era O passageiro tomou um tiro na cabeça Lá e caiu, galera Nossa, mano Vou deitar o motorista, galera Deitando o motorista Eu consigo parar essa Nossa, gente Calma aí Calma aí, gente Não entra na frente Não entra na frente, não, gente Ai, 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 mano Olha os caras lá no fundo, galera Olha os caras lá no fundo Tem dois caras lá no fundo, mano Vou passar eles, galera Vou passar eles E eles vão vir Eu vou largar o aço neles Sem dó Olha lá Viraram, viraram, viraram Viraram, viraram Não, eles vão parar Eles vão parar Eles vão parar Esse motorista vai parar agora Querendo ou não Esse motorista vai parar, galera Motorista caiu Motorista caiu, galera Cuidado, Steve Cuidado, Steve Cuidado, Steve Calma de cara no No volante, galera Desce da van Desce da van Deixa eu parar o trânsito, galera Vai, Steve Vai, Steve Vai, Steve Vai, Steve Desce da van Desce da van Desceu, galera Desce da van Desce da van Desce da van Desce da van Desce da van, parceiro Anda logo Acabou A casa caiu Desce da van Deita no chão Deita no chão Deita no chão, rapaz Deita no chão Saiu com o fuzil na mão, galera Ó, ó Tá de colete, tá de colete Você deita no chão, anda logo, deita no chão Você vai aonde, parceiro? Você vai aonde? Ajoelha aí logo Galera, paramos o trânsito aqui Galera, olha isso aqui, mano Olha aquilo ali, galera Tá explicado, isso aqui explica muita coisa Galera, esse aqui foi o único sobrevivente, galera Foi o único sobrevivente, vamos algemar ele aqui Ok? O bom que ele vai ter que Ele vai ter que Prestar depoimento, galera Mas vocês viram ali a traseira da van, galera Tá recheada, galera A traseira da van tá recheada, mano, tá recheada Nossa, mano, pior que aqui é um local Ruim pra gente parar, galera Pior que vai ter que ser aqui mesmo, mano Vou ser bonzinho que você vou te colocar na sombra Fica de joelhos aí, vai, vai, vai Fica quietinho, fica quietinho, Steve Steve, galera, Steve tá olhando ali, galera O cara que caiu lá, entendeu Eu não vou solicitar, galera Ambulância pra esses caras não, viu Não vou solicitar ambulância pra esses caras não, galera Deixa eu parar minha viatura aqui, mano O trânsito tá parado, galera Vocês podem ver o congestionamento Que causou isso aqui, entendeu O trânsito tá totalmente parado, galera Meu amigo Aí, ó, chegou mais a viatura aí Pra dar apoio pra gente Galera, olha isso aqui, galera Olha isso aqui, galera Olha a quantidade de dinheiro Que tem ali dentro Olha aqui, ó O cara tá caído aqui no chão Com a AK-47, entendeu Esse daqui, mano Foi toddy pra ele, galera Lá dentro, pelo que dá pra ver, galera Tem muito dinheiro Olha isso Muito dinheiro Arma Muita arma, por sinal, galera Muita arma ali, ó Muito dinheiro Muita arma E drugs Galera do céu Olha esses dois aqui, mano Olha esses dois aqui, galera Esses dois aqui, mano Eu vou solicitar o IML, galera Eu não posso mexer Entendeu Então eu vou solicitar o IML Eu tenho que ficar de olho nesse aqui, ó Vamos checar as informações Com esse cara aqui Ô, sortudo Vou te chamar assim de sortudo Qual o seu nome aí, por gentileza Fala pra mim Copom, verifica aí pra mim Vicente Van Dorp Copom Vamos ver se tem algum antecedente criminal, galera Aparentemente nada consta Fica de pé aí, Vicente Vamos revistar ele, galera Vamos ver se a gente vai encontrar Alguma coisa com esse cara aqui Vamos revistar ele, mano Galera do céu Os caras passaram na Blitz vazado Não quiseram parar Entendeu E largaram o aço na gente Sem dó Vamos ver Comprimidos ilegais E pílulas ilegais, né, galera O que mais poderia ter Com esse cara, né, mano Vamos colocar ele aqui na viatura Já, galera Tinha dois presos na viatura Aquela senhora Que é a da primeira abordagem E o caçador, galera Porém, parece que outros policiais Retiraram eles, mano E ainda bem que eles fizeram isso, galera Porque senão ia ter que vir Com a viatura cheia Vamos fechar isso aqui, galera Mano, aqui eu vou ter que solicitar, galera Com a ambulância Vou ter que solicitar o IML Para estar vindo E resolvendo essa situação aqui, mano E um guincho, galera Esse veículo aqui Eu vou tentar levar ele lá para a Blitz Ok Porque ele vai ter que ficar lá, né, mano Não sei Ou já vai descer direto já Por conta da investigação criminal Mas olha isso, galera Carregado Carregado, galera Isso aqui foi uma super apreensão Da PRF na Blitz de hoje, galera Missão dada, mano É missão cumprida, galera Vamos aguardar aí o IML E a ambulância chegar, ok O Samu chegar e a gente dar continuidade Com o nosso trabalho aqui de hoje Aí, galera Já estamos de volta aqui na nossa Blitz Ok Agora a gente só tem que Tomar cuidado aqui agora Olha, ó Caminhonete passando O cara nem pisca O que é isso aqui, velho? Não, esse cara não está vindo Sem capacete aqui Para passar na Blitz, não Ele não está fazendo isso, não Ô, meu chegadinho Para isso aí Você está ficando maluco, meu irmão Encorta essa moto ali Vem cá Traz essa moto aí Anda logo Galera, o cara sem capacete, mano O motorista parece estar nervoso e suando É lógico que ele vai estar nervoso e suando O cara vem na Blitz da PRF sem capacete, mano Tá achando o que? Que a vida é um morango? Vem, meu jovem Vem cá com essa moto aí Nossa, galera Vamos conversar com ele aqui Primeiramente Vamos descendo dessa moto aí Vai, desce dessa moto aí Anda logo O motorista se recusa a sair Deixa eu já pegar aqui, galera O Taser E ficar com ele em mãos Fica quieto aí Fica quieto aí Parou, parou, parou Deita no chão Deita no chão Anda logo Olha esse cara, galera Se recusou a descer da moto E tentou correr, mano Meu Deus do céu, galera Eu não aguento entender esse não, galera Eu não aguento entender esse não O dia de hoje está sendo daqueles, galera Daqueles A Blitz de hoje está sendo meio maluca, ok? Qual o seu nome aí, engraçadinho? Vamos ver, galera Henry Murgatroyd É o nome dele Murgatroyd Nada consta, aparentemente Fica quieto aí que eu vou te revistar, hein Não tenta fazer nada não Senão vai tomar umas ripadas aqui Para aprender a ficar garoto Vamos ver, galera Remédios ilegais, galera O cara está com três comprimidos não marcados Uma chave de fenda E remédios ilegais, ok? Fica de joelho aí, ô meliante Vamos deixar ele de joelho aí já de uma vez, galera E vamos dar uma olhadinha nessa moto aqui, galera O cara na Blitz da PRF Sem capacete Oi, Steve Chega aí, Steve Verifica essa moto aqui para mim Vamos deixar a Steve verificar a moto aqui, galera Porque ela está muito à toa Rapaz, aquele cara do Fusca ali Ele garrou ali, galera Deve ter alguma coisa muito séria ali Com aquele Fusca, ok? E com aquele cara, mano Porque ele garrou ali desde o início da Blitz, galera Nada do nosso interesse, galera Aqui na moto, ok? Porém, está sem placa, ok? O indivíduo aqui está sem capacete Eu vou liberar ele Porém, a moto vai ficar presa A moto vai subir naquele guincho ali já já Ok, galera? E eu vou fazer o seguinte Deixa eu levantar ele aqui agora E liberar ele Fica de pé aí, ô meliante Vamos, 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 vamos Que eu não tenho o dia todo, não É o seguinte Você vai ser liberado, ok? Porém, a sua moto vai ficar aqui, certo? Pode crer? Sua moto vai ficar aqui Está sem placa, certo? Você estava andando sem capacete Isso não pode Se você quiser ir embora a pé Você já pode ir indo A moto vai ficar aqui Vai, sai andando daí, meu jovem Não fala, não fala nada não Vai embora Só vai embora, ok? E cuidado aí Para onde você vai, beleza? Galera, eu vou fazer o seguinte Essa blitz foi maluca Ok? Maluca, maluca Porém, foi muito Rapaz, essa moto está presa Você não vem cá fazer gracinha não, ok? Não vem não Eu vou parar por aqui Certo, galera? Se vocês quiserem mais blitz Comentem aí Comentem também o que vocês acharam Desse vídeo Se tiver gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa todas as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Ok, manos? Caçador de novo Não é possível, cara Não é possível, cara Não é possível Eu vou resolver a situação aí, galera Mas é isso Eu vou ficando por aqui, manos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau